E aí meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, que o nosso Deus abençoe a sua vida cada vez mais. E outra coisa, meu amigo e minha amiga, tenham todos vocês uma excelente sexta-feira. Sextou, sextou, sextou e nada mais, nada menos do que novidades e ótimas informações a respeito do auxílio emergencial para vocês beneficiários do auxílio emergencial, seja do Bolsa Família ou então trabalhador informal, você que não faz parte do Bolsa Família. Então prestem muita atenção que hoje tem pagamentos para vocês, beneficiários do auxílio emergencial. Vamos falar do calendário da quarta parcela deste auxílio emergencial, é, para todos vocês. E também o pronunciamento do presidente Bolsonaro e do presidente da Caixa Econômica Federal no dia de ontem em sua live presidencial, falando a respeito da prorrogação do auxílio emergencial, então já fiquem ligados aqui no vídeo até o final para que vocês fiquem por dentro de tudo. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. E também deixa o teu like maroto para fortalecer o nosso trabalho, você aqui não paga nada, você só deixa o like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, lá no Instagram nós temos ótimas novidades, então olha, é esse aqui que está abaixo e também está na descrição do vídeo. Corre lá para fazer parte desta família também. Pois bem, meu amigo e minha amiga, sem mais enrolação, vamos aqui direto ao vídeo, prestem muita atenção. Hoje tem pagamentos do auxílio emergencial para aquelas pessoas que não fazem parte do Bolsa Família. Isso mesmo, de acordo com esse calendário, calendário de saque, começou as pessoas a sacarem a sua terceira parcela no dia de ontem. Pois é, várias pessoas, milhões de pessoas, não conseguem utilizar o Caixa Tem e aguardam o calendário de saque, o seu dia de saque, para que possa sacar esses valores e também transferir. E hoje é para vocês, beneficiários do auxílio emergencial, que fizeram aniversário no mês de fevereiro, que fazem aniversário no mês de fevereiro, de acordo com esse calendário aí. Estão vendo? Ontem recebeu as pessoas que nasceram no mês de janeiro, hoje as pessoas que nasceram no mês de fevereiro. E você, de março, vai a partir de segunda-feira e o restante de acordo com o calendário aqui. Beleza? Entendido? Ah, já vi, se eu sou do Bolsa Família, eu posso sacar? Não, vocês são um calendário diferente que nós vamos ver logo mais. Prestem atenção agora no calendário da quarta parcela do auxílio emergencial. Pois é, o calendário da quarta parcela do auxílio emergencial é uma bagunça, vamos dizer assim. E até o presente momento não foi anunciado a antecipação do calendário, tá bom, pessoal? Não foi anunciado a antecipação. Ontem eu assisti a live toda do presidente Bolsonaro, juntamente com o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, e eles não falaram a respeito da antecipação. Beleza? Só que o presidente da Caixa Econômica Federal, a semana passada, informou em várias entrevistas que vai antecipar este calendário da quarta parcela. É só uma questão de tempo. Por isso que é importante vocês ficarem ligados aqui no canal, porque assim que mandarem eu vou explicar tudo bem detalhadamente para todos vocês. Mas, por enquanto, só temos esse calendário antigo aqui. Vejam só, você que nasceu no mês de janeiro, tá bom? Vocês iriam receber a sua quarta parcela no dia 23 de julho. Você que nasceu em fevereiro, 25 de julho. Você de março, dia 28 de julho. Aí começa a dor de cabeça, a baixaria. Vejam só, você de abril até dezembro só iria receber a sua quarta parcela lá no Caixa Tem no mês de agosto. No mês de agosto. Ou seja, ficaria aí milhões e milhões de pessoas. Só iriam receber a sua quarta parcela no próximo mês. Nós estamos no início de julho. Vocês só iriam receber a sua quarta parcela no início de agosto. E isso não pode, de maneira nenhuma, acontecer. Então, o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, já informou que iria antecipar esse calendário nas próximas semanas. Beleza? Agora, vocês, beneficiários do Bolsa Família, prestem muita atenção. Vocês, beneficiários do Bolsa Família, o calendário de vocês não muda. Permanece o mesmo. É isso mesmo. Então, de acordo com esse calendário aí. Você, com o final do NIS número 1, irá receber a sua quarta parcela no dia 19 de julho. Você, com o final do NIS número 2, dia 20 de julho. Final do NIS número 3, dia 21 de julho. Final do NIS número 4, 22 de julho. Final do NIS número 5, 23. 6, 26. 7, no dia 27 do 7. Final do NIS número 8, dia 28 do 7. Final do NIS número 9, dia 29 do 7. E final do NIS número 0, no dia 30 do 7. Esse é o calendário de vocês, meus amigos e minhas amigas beneficiários do Bolsa Família. Simples. O de vocês não muda. Já tem pronto até dezembro. Independente de prorrogação ou não, vocês irão receber de acordo com esse calendário aí ao lado. Entendido? Tranquilo? Resumido essa questão de pagamentos do dia de hoje e do calendário da quarta parcela para trabalhadores informais e para o pessoal do Bolsa Família. Tranquilíssimo. Agora, pessoal, prestem muita atenção. No dia de ontem, o presidente Bolsonaro, juntamente com o presidente da Caixa Econômica Federal, realizaram uma live presidencial todas as quinta-feiras. O presidente Bolsonaro, ele realiza ali a sua live de quinta-feira. E toca em alguns assuntos, o que foi que fez o governo, o que foi que não fez. Aquela polêmica de sempre, não é? Então, e nessa live, ele informou que teremos sim a prorrogação do auxílio emergencial. Ele foi fora feito uma pergunta para o Pedro Guimarães e vejam nos detalhes que eu tenho para trazer para vocês neste vídeo. Pois é, o presidente Bolsonaro, ele olha para o presidente Pedro Guimarães, o presidente da Caixa Econômica Federal, já olha para ele afirmando. São três parcelas, não é? E o presidente da Caixa Econômica Federal confirma. Vejam só o vídeo agora. Ele confirmando a prorrogação do auxílio emergencial. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente Pedro Guimarães da Caixa. Gostaria de saber se existe alguma possibilidade de nova prorrogação do auxílio emergencial. Boa noite. Pode falar, Pedro. Boa noite. Pode falar, Pedro. O auxílio, aí de novo, é com a economia, com o presidente. A gente tem essa discussão, a gente, na verdade, já fez, hoje, inclusive, a gente começou numa parcela nova, de julho, e existe a discussão de mais ou mais meses. Mais dois, três meses. Exatamente. Deixa eu só apresentar aqui rapidinho. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, como vocês acabaram de verificar, assim que o presidente Bolsonaro escuta o áudio daquela pessoa que pergunta se há a possibilidade de prorrogação, ele olha para o Pedro Guimarães e diz, são três, não é? E o Pedro Guimarães confirma. Porém, ele diz, depois desta confirmação, com o gesto, com a cabeça, essa parte é do Ministério da Economia e do Ministério da Cidadania. Então, será, de fato, duas ou três parcelas. Então, meu amigo e minha amiga, já está definido essas três parcelas. Pode anotar o que eu estou dizendo, que teremos, sim, mais três, e não duas, tá bom? Então, se gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve em nosso canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, e ativa o sininho de notificações. E antes que vocês me perguntem, Jefferson, qual será o valor? A princípio, o governo federal quer manter o mesmo valor, mas nós só podemos dar aqui os detalhes se haverá ou não um novo valor após ser publicada oficialmente. Tranquilo? Entendido? Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!